Vamos lá pessoal, porque hoje teve atualização e além da atualização, tivemos uma grande notícia sobre itens gratuitos do Naruto. Então vou estar ensinando pra vocês como pegam os novos itens aí, entre eles a gente vai ter alguns emoticons, tá? Envelopamento e também uma asa delta muito top. Então vou mostrar tudo certinho pra vocês. Primeiramente, pra vocês conseguirem estar pegando esses itens, vocês vão ter que entrar no site que eu vou estar deixando no comentário fixado pra vocês, tá? Tá? Chegando aqui, vocês vão apertar na opção fazer login aqui, ó, participando e tal, vai fazer o login e vai logar com a sua conta da Epic Games, que é a conta que você quer estar recebendo esses itens. No meu caso, eu loguei com a minha conta aqui do Halo mesmo, tá? Então vamos lá e ver aqui o que a gente vai estar precisando fazer, ó. Então chegando aqui, explicando pra vocês, eu sei que tá um pouquinho difícil de estar entendendo, tá? Mas a gente vai ter quatro caminhos, tá? O caminho do Itachi, o caminho do Gara, o caminho da Hinata e o caminho do Orochimaru, tá? O primeiro caminho é o caminho do Itachi. Pra gente conseguir um distintivo nesse caminho aqui, a gente tem que ficar cinco partidas top seis, só que no modo esquadrão. Só funciona no modo esquadrão, tanto no normal com construção, quanto sem construção. Só que só funciona no modo esquadrão. Você pode ficar caindo lá, ficar escondido até ficar top seis e depois você morre que vai estar contando pra vocês, tá? Só que você tem que ficar cinco vezes pra você ganhar um distintivo e aí você vai estar recebendo o emoticon aqui, ó, o emoticon do Itachi. Quando você pegar cinco distintivo, ou seja, quando você ficar 25 vezes top seis, você vai conseguir pegar XP e é 20k de XP. E aí pra você conseguir ficar legível aqui, pra conseguir ganhar a asa delta, você tem que concluir todos os caminhos. Então você tem que completar todos esses caminhos. E pra você conseguir completar o primeiro caminho, que é o do Itachi, você vai ter que conseguir nove distintivos. Ou seja, você vai ter que ficar 45 vezes finalista aí, top seis, entre os esquadrões, beleza? Então esse daqui é o primeiro caminho, que é o caminho do Itachi. O segundo caminho é o caminho do Gara, onde a gente vai ter que sobreviver a 24 círculos de tempestade pra estar recebendo um distintivo, tá? Que é aqui, depois a gente vai estar recebendo esse emoticon. Mesmo esquema, tá? Com cinco distintivos você vai estar conseguindo aí pegar XP. E aí quando você completar nove distintivos, você vai estar liberando a próxima parte aqui, pra você estar legível para o caminho pra conseguir pegar a asa delta aqui, tá? O envelopamento, pra você conseguir coletar ele, você precisa completar qualquer um desses caminhos. Então se você for pegar a asa delta, automaticamente você já vai conseguir estar pegando o envelopamento da Akatsuki. Uma informação muito importante que você precisa prestar atenção é que de caminho pra caminho vai ter uma diferença de modo. Exemplo, no caminho do Gara, você pode completar ele em qualquer modo do Construção Zero. Na verdade, solo, dupla e trio não funciona no modo Esquadrão e não funciona no modo com Construção. Então tem que ser no modo Construção Zero do Fortnite. O terceiro caminho é o caminho da Hinata e ele vai funcionar a cada vinte peixes que você fisga, você vai estar recebendo um distintivo e vai funcionar da mesma maneira. Quando você receber o primeiro distintivo, você vai estar recebendo esse emoticon. E aí depois com cinco distintivos a XP e depois com nove distintivos vai pegar mais uma parte do emblema pra pegar a asa delta. E o quarto caminho é o caminho do Orochimaru. E esse caminho aqui você vai pegar um distintivo a cada dezoito eliminações que você conseguir completar e ele só vai funcionar no modo com Construção, tá? Então é o que eu estou falando pra você, tem que prestar muita atenção nos modos. Vou dar uma dica aqui pra vocês. O da Hinata é o mais fácil porque você pode completar ele com qualquer um desses. Então quando você for jogar, tente sempre ficar pescando porque aí você vai estar conseguindo completar. Agora já os outros você vai ter que fazer separado porque não vai estar contando. Uma vez que o do Itachi é só esquadrão e os outros dois não entram em esquadrão. E aí depois o do Gara é zero construção e aqui é com construção. Então ficou bem difícil aí pra gente. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês a respeito aqui do novo evento. Acho que faltou só uma informação que ele vai estar disponível aí por 16 dias e 17 horas. Então você fica bem atento, vai ficar até o dia 8. Mas sempre vem aqui no site conferir quando que vai acabar pra ver se você vai estar conseguindo ou não pegar a recompensa. Qualquer uma outra dúvida que vocês têm sobre esse evento, deixe no comentário que eu vou estar tentando mostrar pra vocês aí como completa. Vou tentar responder todas as perguntas. E se você também quiser estar ajudando o canal assim como eu te ajudei, considere se inscrever no canal porque tá me ajudando muito. Eu tô quase chegando a 60k de inscritos. E vamos ver se a gente consegue fazer isso aí o mais rápido possível. Então já se inscreve que você vai ficar por dentro de todas as informações. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.